Edinho Silva, o vaqueiro por acaso, canta, borrón e vaquejada Já faz tempo, eu tô nessa, esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você, ultimamente só tá postando quase deprê Lenta desse jeito não merece um vacilão, se ele te deu fora vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente ou doido pra te dar carinho O larga dessa bad, eu sou a vingança que teu merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste, faz ele sofrer enquanto você se diverte Olha que larga dessa bad, eu sou a vingança que seu merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste, faz ele sofrer enquanto você se diverte Saquei que apagou as fotos dele com você, ultimamente só tá postando quase deprê Lenta desse jeito não merece um vacilão, se ele te deu fora vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente ou doido pra te dar carinho O larga dessa bad, eu sou a vingança que seu merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste, faz ele sofrer enquanto você se diverte Olha que larga dessa bad, eu sou a vingança que seu merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste, faz ele sofrer enquanto você se diverte Olha que larga dessa bad, eu sou a vingança que seu merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste, faz ele sofrer enquanto você se diverte Olha que larga dessa bad, eu sou a vingança que seu merece Meu beijo é dois e um, pode fazer o teste, faz ele sofrer enquanto você se diverte Chama boiabinha nos teclados Olha que larga dessa bad, eu sou a vingança confessa Eu tentei te esquecer e falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer pé Do teu beijo, do teu fogo, do tudo que me deixa louco Rodei, rodei, rodei e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É que tu senta com carinha de neném É que tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama! Chama na pegada do ragueiro Eu tentei te esquecer e falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto Do teu beijo, do teu sonho Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É que tu senta com carinha de neném É que tu senta com carinha de neném Ui, ui, ui E sabe por que que tu me tem? É que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama! Chama! E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Puxa o fole, goiabinha Chama! Esse é o CD Fim de Ano do Vaqueiro Falou pra todo mundo Que não ia se arrepender Que era eu que ia sofrer Diz pra mim O que aconteceu? Qual foi a vantagem Quando me deixou? Você falou demais Você falou demais Você falou demais E perdeu a chance De ficar calada e tá arrependida Você perdeu a língua Você queimou a língua E perdeu a chance De ficar calada e tá arrependida Você queimou a língua Você queimou a língua E ser inteligente E perdeu o amor da sua vida Chama na pegada do vaqueiro Um abração pra o Adriano de Porto, Piauí Divulgaram o Vaqueiro por acaso O que falou pra todo mundo Que ia se arrepender Que era eu que ia sofrer Diz pra mim O que aconteceu? Qual foi a vantagem Quando me deixou? Você falou demais Você falou demais E perdeu a chance De ficar calada e tá arrependida Você queimou a língua Você queimou a língua O que perdeu a chance De ficar calada e tá arrependida Você queimou a língua Você queimou a língua Quis ser inteligente E perdeu o amor da sua vida Quis ser inteligente E perdeu o amor da sua vida Abração pra o Faço E o Ananias Contabilidade Marquando um prazer Saí com nós Tchau, meu parceiro E o Ananias Contabilidade E o Ananias Contabilidade E o Ananias Contabilidade E diz, amorzinho E eu tô chegando aí A gente brigou Saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Então me pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele Venha aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele Venha aqui me visitar Oh, oh, oh Chama! Puxa a goiabinha no seclador Grata, filha, prega, rações E ela liga pra mim E diz, amorzinho Eu tô chegando aí Olha que a gente brigou Saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto E liga e pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber Chama! Ele não pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar Que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar Que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar Que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Edinho Silva O vaqueiro Por acaso Canta, forró e vaquejada Chama na pegada do vaqueiro Edinho Silva, o vaqueiro por acaso Canta, forró e valuta E damos de Veloso Refrigerações MBB Acessário Para o Maquil Boné, meu parceiro Vamos junto Chama na pegada do vaqueiro Como é que pode, porra, no amor Eu nunca tenho sorte Tentei de novo, mas não deu Parece que nesse mundo ser certo tá tudo errado É falta a gente amar sem ser amado Quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Então por que deixou me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem fez amor, hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem fez amor, hoje não me quer mais Cama na pegada do vaqueiro Cama na pegada do vaqueiro Tentei de novo, de novo, de novo, de novo Parece que nesse mundo ser certo tá tudo errado É falta a gente amar sem ser amado Eu quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Então por que deixou me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem fez amor, hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Olha que ontem fez amor, hoje não me quer mais Me diz como é que faz Chama goiabinha no seclado E cega goiabinha no seclado Uma abração pra galera do Farias Costa Distribuidora Tá com nós Vamos junto Bora E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá atuando tão mal Nessa situação digital Estou bebendo, estou sorrindo Estou dançando Ficado chorando Estou me chorando Eu estou sorrindo, estou bebendo Estou dançando Estou me chorando Estou me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Um, dois, dois O baqueiro Com a casca de canta A flor foi empacada Alô, César Cездense União Piauí Divulgo o baqueiro aí, meu parceiro Chama Oh, ei E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Eu tô na cachaça que você leve Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, me aceita Não vai me esquecer, me aceita Você tá voando tão mal Nessa superação digital O teu estar sorrindo, estar bebendo Estar dançando Fala que tá me chorando Que tá me chorando O teu estar sorrindo, estar bebendo Estar dançando E tá me chorando E tá me chorando O teu estar sorrindo, o teu estar bebendo Estar dançando Olha que bebe chorando E bebe chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Felipe Gravações O Maral de Gimor O Maral de Gimor Tem passagem franca, Maranhão Chama meu vaqueiro Barará 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 do ragueiro Cervejaria Quintal de casa Tamo lá Oh me desculpe a ousadia O Gimor O Gimor O Gimor O Gimor E ainda escuta O meu amor E pula cerca Quem viver comigo é assim Eu pego o kit O salário de segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro 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 É assim mesmo o amor de raqueiro Chama na pegada do raqueiro Que a ousadia nunca eu vou falar Que eu não posso ver uma mulher bonita sem pá Eu não tô próprio com você que provocou Coração vagabundo, foi que me provocou O gado que provado meu gabim E quando escuta o meu amor e pula cerca Quem viver comigo é assim Eu pego o kit do salário de segunda-feira O gado que provado meu gabim E quando escuta o meu amor e pula cerca Quem viver comigo é assim Eu pego o kit do salário de segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor de raqueiro Oh, meu coração é bandoleiro 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 Chama na pegada do raqueiro Grava aí, Felipe, gravações Um abração pra Marinalva aí Meu parceiro Zé da Peixaria Mangarantiva Tamo junto meu parceiro Vai! Pare um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre se tá desfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar a uma ou a outra Ficar sofrendo eu não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar a uma ou a outra Ficar sofrendo eu não sou louco Chama a goiabinha no seclado E para um pouco pra pensar Ficar sofrendo eu não sou louco Ficar sofrendo eu não sou louco Porque não tá dando pra mim Pra mim só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Sempre se tá desfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar a uma ou a outra Ficar sofrendo eu não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar a uma ou a outra Ficar sofrendo eu não sou louco Ficar sofrendo eu não sou louco Ficar sofrendo eu não sou louco 14 de novembro Tem a de um Silvio Cleico Souza De volta ao Goemesbar E a parceira Sueli Produções Tamo junto minha parceira Chama na pegada do Raquel Em nome de Tazã Auto Center Sou vaqueiro por acaso Canta, forró e vaquejada Uba! Alô meu pastor João Viana Tamo junto meu parceiro Coriúne Balneário Marealta Chama meu vaqueiro Você pode me ouvir Tenho muito pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vão estar comigo, beijo Chama na pegada do rock Você pode me ouvir, tenho muito pra dizer Faz tempo que eu falo com você Me desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu, se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Vão estar comigo, beijo Vão estar comigo, beijo Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Vão estar comigo, beijo Vão estar comigo, beijo Daqui a pouco eu tenho Giovana Moura A nova voz da vaqueja Ao vivo São vaqueiro por acaso Chagolhavinha Tem como eu vou dar pra você Edinho Silva O vaqueiro por acaso Canta forró e vaqueira Um abração meu amigo Natan Rex Audio Mix Studio Obrigado meu parceiro, tamo junto E já faz muito tempo que eu fui me embora Você não acostumou com o fim da nossa história Tá doendo, eu sei que tá Mas quem mandou você pisar na bola E outra boca foi beijar A só queria me enganar Que pena, amor Foi você quem me traiu Que pena, amor Me perdeu e você nem viu Que pena, amor Foi você quem me traiu Que pena, amor Devorou, mas a bicha caiu E já faz muito tempo que eu fui me embora Você não acostumou com o fim da nossa história Tá doendo, eu sei que tá Mas quem mandou você pisar na bola E outra boca foi beijar E outra boca foi beijar Achou que iria me enganar Que pena, amor Que pena, amor Demorou, mas a bicha caiu Que pena, amor Foi você quem me traiu Que pena, amor Que pena, amor Demorou, mas a bicha caiu Que pena, amor Foi você quem me traiu Que pena, amor Me perdeu e você nem viu Que pena, amor Foi você quem me traiu Que pena, amor Que pena, amor Já me falaram pra eu ir embora Buscar melhor em outro lugar Nesse aqui, aqui eu fui criado Só de pensar em outro estado Dá vontade de chorar Nasci aqui, aqui eu fui criado Nasci aqui, aqui eu fui criado Pode pensar em outro estado Na vontade de chorar Tenho certeza que o nosso senhor Que nunca me abandonei Não vai me abandonar Daqui a pouco a chuva cai no chão Fica verde o meu sertão Daqui a pouco a chuva cai no chão Fica verde o meu sertão A gente vai ter que plantar Mas por enquanto a gente vai Rezando e pedindo e todo dia orando Não sou de pedra e nem sou de pedra e nem sou de aço Por isso termino essa canção chorando Não sou de pedra e nem sou de aço Por isso termino essa canção chorando Meu sertão vai vaguear Eu vou contar o que aconteceu comigo Comecei sendo amigo Mas depois me apaixonei Pela verdade mesmo sendo consciente Me apaixonei de repente Por ela sem perceber Nos encontramos a primeira vez na rua Era uma noite de lua Quando ela eu a avistei Eu perguntei se ela era casada Ela respondeu que nada Nem sequer eu namorei Dali sentamos em um banco de praça É uma avenida que passa Perto da onde eu morei E foi assim que começamos a começar E sem querer me casar Com minha amiga eu casei Por isso eu peço Por isso eu peço Não maltrate nem de fama Que amigo também ama Com minha amiga eu casei Com minha amiga eu casei Tchau Tchau, meu Raquel Oi Quem quer mais uma aí? Dá um grito, toma aí A mulher que eu amava Foi embora e me deixou Não foi falta de carinho Nem foi falta de amor Foi só porque eu bebia Cachaça e cerveja fia E ela se precipitou Fez a mala e foi embora Jurou nunca mais me vê Sabe como estás agora Eu vou contar pra você Tá vivendo em agonia Chorando noite de dia Tá vendo pra me esquecer Tchau, meu Raquel Porta casa Oi Não tem um mal que não traga um velho Abraços pessoal Meu parceiro João Paulo Dá chama na espora Para meu Raquel Alex Ramos Pelo ocultor moral Chama Se tua mãe Prevesse o futuro Ela ia ver que homem bom Pra tu sou eu Sei que eu sou pobre Também não tenho estudos Mas vou vencer na vida Com o dom que Deus me deu Vou vencer na vida Com o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mas quando eu monto Jesus fala comigo Abra a porteira Deixa o touro descer Que o campeão da vaquejada Que o campeão da vaquejada Hoje é meu filho E o campeão da vaquejada Hoje é meu filho Quem gosta de vaquejada Dá um gritão aê O mar da boi Eu quero derrubar O mar da boi Eu quero derrubar O mar da boi Eu quero derrubar Ninguém apaga a luz De quem nasceu pra brilhar O mar da boi Ninguém apaga a luz do que nasceu pra brilhar Se tua mãe prevesse o futuro Ela ia ver que homem bom pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tenho estudo Mas vou vencer na vida qual o Deus que o dão me deu Mas vou vencer na vida qual o dom que Deus me deu O meu cavalo comprei com sacrifício Mundo Jesus tá lá comigo Abra a porteira, deixa o touro descer O campeão da vaquejada já é meu filho O campeão da vaquejada, bora! Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz do que nasceu pra brilhar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ô Mara Boi, que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz do que nasceu pra brilhar Quem gostou, salto, gritamos! 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 Edinho Silva, o vaqueiro por acaso, canta forró e vaquejada! E essa vai especial, meu parceiro Tibério Lozardo e toda a sua equipe aí da Mega Bala! Sucesso, maninho roqueiro! Bora, Tibério, meu patrão! Mudou comigo, não fala mais na nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais Se não quer mais Vou te deixar ir Mais uma coisa eu vou te dizer Eu amo você Mudou comigo Não fala mais Não fala mais Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais Olha o que aconteceu Desceu Por favor Por favor Por favor Me dê uma resposta Diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei com as perdão Não vou te deixar ir Eu tenho uma coisa pra te dizer E não agrava não, eu não sei o que tá sem você aqui Se peço perdão, não vou te deixar ir Mas tem uma coisa pra te dizer Eu amo você 25 de dezembro tem um vaqueiro por acaso de volta A casa que mais promove em Timon, Clube do Zagalo E a pegada vai ser mais ou menos assim Chama! Edinho Silva, o vaqueiro por acaso Canta, forró e vaquejar Dá-lhe sucesso Especial fumaço Bora, Guilherme Dá-lhe goiabina os teclados Chico Você não me avisou E o meu coração Estava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o avê navios Cairia a prefeita Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá entreiado em mim Peguei a alma da casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Pavegando o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira, não limpa Amor Lavei a roupa de cama Mas que lindo teu cheiro Tá entreiado em mim Esqueci Fui no supermercado Pavegando o meu acabou O material de limpeza Limpa sujeira, não limpa Amor Não limpa Amor Você não me avisou Pro meu coração Estava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o avê navios Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá entreiado em mim Tem geral na casa toda Mas no coração esqueci Fui no supermercado Pavegando o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira, não limpa Amor Lavei a roupa de cama Mas o infinito teu cheiro Tá entreiado em mim Tem geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Pavegando o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira, não limpa Amor Não limpa Amor Limpa sujeira, não limpa Amor Puxa mais um sucesso Tudo começou assim Numa noite de forró Ela tava sozinha e eu também estava só E o cantor mandou um alô Eu levantei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Dançar agarradinho Dançando esse Sá, sá, o sapadinho Sá, sá, o sapadinho Minhas pernas entram até ela Dançando esse forrózinho Sá, sá, o sapadinho Sá, sá, o sapadinho Se dançando é desse jeito Imagina em cima de mim E tudo começou assim Numa noite de forró Ela tava sozinha e eu também estava só O cantor mandou um alô Eu levantei o copo E ela olhou pra mim É hoje que eu vou Dançar agarradinho Dançando esse forrózinho Sá, sá, o sapadinho Sá, sá, o sapadinho Minhas pernas entram até ela Dançando esse forrózinho Sá, sá, o sapadinho Sá, sá, o sapadinho E dançando é desse jeito Imagina em cima de mim Sá, sá, o sapadinho Sá, sá, o sapadinho Minhas pernas entram até ela Dançando esse forrózinho Sá, sá, o sapadinho Sá, sá, o sapadinho Sem dançando é desse jeito Imagina em cima de mim Baile sucesso! Se é um raqueiro por acaso Canta porra e raqueira E goiabinha dos teclados Chama! Mais uma! Grava aí, Felipe Gravações Chama a goiabinha! Vou lembrar contatos 869-8867-2500 São vaqueiro por acaso Canta forró e vaquejada Obrigado para os contratantes do meu Brasil É pra tocar forró É pra tocar forró A minha banda é boa E cada vez fica melhor É pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Que eu vou arrochar o nó Chama! Sucesso novo! Brava aí, Felipe Gravações Olha que é pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Que eu vou arrochar o nó É pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, moçada Que eu vou arrochar o nó Quando a galera dança Minha sombona chora Se liga aí, galera E os forrozeiros adoram E a minha banda é boa Não tem pra ninguém, não Se liga aí, galera Eu vou tocar no paredão É pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Que eu vou arrochar o nó É pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Que eu vou arrochar o nó Abração pra César Cénez O Dião Piauí Oh, oh, oh E ainda me divertindo construções Alô, seu Francisco Ai Olha que é pra tocar forró É pra tocar forró Ixi Olha que é pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Eu vou arrochar o nó Na minha conta toque Minha sombona chora Se liga aí, galera Os forrozeiros adoram A minha banda é boa Não tem pra ninguém, não Se liga aí, moçada Eu vou tocar no paredão É pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Não vou arrochar o nó É pra tocar forró É pra tocar forró Se liga aí, galera Agora que eu vou arrochar o nó Chama na pegada do rock E essa mais especial Com o céu do mundicão Tá coragem? Vamos ver o meu parceiro Chama no forró Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo O paredão tocando E a menina tão dançando Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo O paredão tocando E a menina tão dançando Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Chamar a mulherada Pra curtir e barriar O uísque é bebido Hoje não vai faltar Toca meu paredão Chega pra menina balançar Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Os paredão tocando A menina tão dançando Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Os paredão tocando E a menina tão dançando Puxa a goiabinha O bari ponto forró Chama! Seu CD Fim de ano do raqueiro Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo O paredão tocando E as menina tão dançando Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo O paredão tocando As menina tão dançando Foi pro fim de semana Vou ligar meu paredão Chamar a mulherada Pra curtir e barriar O uísque é bebido Hoje não vai faltar Toca o paredão Vou ligar pra menina Balançar rola Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo O paredão tocando E as menina tão dançando Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo O paredão tocando As menina tão dançando O nome dele é Goiabinha nos teclados Tem mais sucesso Grava aí Felipe Gravações Direto do banho Direto do banho Minha parceira Sueli Vale pisa Tira o mix E vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império Vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império Acarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá Que banda é essa animada Faz a galera virar O bebo cai e levanta Lá fora fica o despedinho Homem mulher sim pesgando Festa na roça é assim Vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império E vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que festa no império E vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império Vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império Acarrado com a novinha Vem pra lá, vem pra cá Que banda é essa animada Faz a galera dançar Bora pra cá Gato estretinho Homem mulher sim pesgando Botar na roça é assim E vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império E vem dançar agora com nós O piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que forró no império Puxa o pole Goiabinha Pule pra contato 869-8867-2500 O nome dele é Goiabinha Nos teclados Ohê Esforroselos do meu Brasil Chama Gostado quando usa aquela Casa que mais promove de mão 25 de dezembro tem Do vaqueiro por acaso De volta, hein Ohê Chama Tchê, tchê, tchê Quem quer mais forró Dá gritão, aí Chama Goiabinha Ohê Sucesso pra tocar nos paredão Uh Uba Olha a pegada do raqueiro feminino Ohê Olha de longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada Olha de longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada Onde parece que deu no céu Primeiro lado tem o bicho do matel A gente sai da picha pro matador A noite toda a gente tá fazendo amor O lado todo dizendo valeu E nós de boa fazendo o vaqueiro do Fazendo o vaqueiro do Fazendo o vaqueiro do Abração pra o céu do mundo Esse é moral, tá com nós Chama na pegada do vaqueiro Olha de longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada O bicho pega no meio da madrugada Olha de longe dá pra ver que tá caindo o gado Tem vaqueiro doido, cavalo selado Mulher bonita e cerveja gelada O bicho pega no meio da madrugada E tá bonito, parece que deu no céu E bem do lado tem o matel do motel O bicho pega no meio do matador Chama! Ui! E o lago doido, gritando valeu E nós de boa fazendo o vaqueiro do Fazendo o vaqueiro do Fazendo o vaqueiro do E nós de boa fazendo o vaqueiro do Chama na pegada do vaqueiro Seja a gogadinha, vaqueiro do Por acaso, canta, fome, dói E o vaqueiro do Mais um pra tocar nos paredão Grava, Felipe, gravações Chama! Uh! A goja boa! Olha a pegada do vaqueiro, seu bebê E chega vindo machucado, sacode, fala pra cá Todo mundo tá querendo parceria pra dançar A batera estourou, tic-toc explodiu Solinho saboroso preferido do Brasil Chega vindo machucado, sacode, fala pra cá Todo mundo tá querendo parceria pra dançar A batera estourou, tic-toc explodiu Solinho saboroso preferido do Brasil E dança e balança e dança gostoso É saboroso esse porra, não vai parar E dança e balança e dança gostoso É saboroso esse porra, não vai parar Olha que dança e balança e mexe gostoso É saboroso esse porra, não vai parar Olha que dança e balança e mexe gostoso É saboroso esse porra, não vai parar Chama! Chama na pegada do rock, puxa goiabinha Chega, vem no machicado, sacode, fala pra cá Todo mundo tá querendo parceria pra dançar A batera estourou, TikTok explodiu Solinho saboroso preferido do Brasil Vem no machicado, sacode, fala pra cá Todo mundo tá querendo parceria pra dançar A batera estourou, TikTok explodiu Solinho saboroso preferido do Brasil Que dança e balança e mexe gostoso Que saboroso se porra não vai parar Olha que dança e balança e mexe gostoso Que saboroso se porra não vai parar Olha que dança e balança e mexe gostoso Que saboroso se porra não vai parar Olha que dança e balança e mexe gostoso É saboroso Olha que dança e balança e dança e gostoso Que saboroso se porra não vai parar Olha que dança e balança e mexe gostoso Que saboroso se porra não vai parar Ah, tá porra um gostoso Chama na pegada do rádio Tem vaqueira aí Vida de gado Essa eu vou mandar pro meu vaqueiro Chudé Toda vaqueirama que já tá aposentada Dessa vida de gado Meu vaqueiro Chudé Torcacho Essa é pra você, meu véi Sou vaqueiro nordestino Fã de vaqueira de gado Hoje já não luto mais Por estar velho e cansado Só chega a recordações Naqueles tempos passados Sinto o peito amargurado E o coração abatido Às vezes dormindo o sonho Ouvindo o gado mugindo Em recordar do passado Sinto o meu peito ferindo Saudade Me lembro da casa grande Do antigo bebedouro Da minha cela macia Que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão E do cavalo O Abel Solomon Ae Sauna Sauna No lugar da casa grande Eu procurando Encontrei Um carro de boi quebrado Um velho chocalho achei E um arreio emperrujado, de saudade chorei Já que a saudade me mata, tenho que suportar Todos os trajes de couro, eu guardei em um lugar Que é pra quando eu morrer, comigo quero levar Mudei meu gado da solta, eu pasto estava acabando Na subida da ladeira, na sombra da quixadeira Tinha um raqueiro buchará Perguntei que é isso mano, é o peru preto baiano Que está no chão se ultimando O gado se reuniu, abiserrando, aberrando Vi a coisa diferente, desconfiei da serpente Me ajoelhei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando Esse episódio passado Que hoje estou me lembrando Foi o velho nem machado Que há vinte anos passado Tava um rebanho separando Estava com ele esse dia E fiz essa poesia E hoje eu estou cantando E dá bigado Um abraço pra toda a vaqueirama que curte nós trabalhar Em especial ao vaqueiro, Neto Vaqueiro, Gabriel Cadore, Alex Vaqueiro E toda a vaqueirama do meu Brasil Tchau! Um abraço de Adinho Silva, canta, forrói, vaqueijada Hooray!